A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 começa com o álbum da Panini. E ele chegou com todas as 32 seleções e 68 cromos especiais. Agora é abrir, colar e trocar. Confira no site panini.com.br e nas melhores bancas e lojas. Salve, salve família! Vai começar mais um Flow Esporte Clube. Eu estou aqui junto dele. Aí sim, gostou de ver, cara. Gostou? Iguinho, como você está, cara? Tudo bem, cara? Tudo bem, tá feliz, tranquilo? Tô feliz e tranquilo, cara. Estamos aqui hoje com a Tamires. Seja bem-vindo, Tamires, ao nosso programa aí. Tamires que, porra, jogadora do Corinthians e de um outro time aí também, né? Tal de seleção brasileira. Dizem que joga aí na seleção também, né? Vamos ver. Tal de seleção brasileira, né? Vamos ver. E, pô, antes da gente começar, cara, assim, na verdade isso aqui tem tudo a ver contigo também. Que é... Bom, quem está com a gente hoje aqui é a Panini. Com o álbum da Copa do Mundo Feminina 2023, Austrália e Nova Zelândia. Está chegando, hein? Cara, e... Bom, tem Copa do Mundo, tem álbum de Copa do Mundo, né, cara? Tem Brasil, né? Tem Brasil, tem... Tem Tamires. Vamos ver se a gente achou as figurinhas da Tamires aqui. Agora. Caraca. Deixa eu ver. Vou abrir, vamos abrir. Abre um aí, Tamires. Então, abre esse aqui, ó. Deixa eu abrir esse aqui, vai. Vamos ver. Abre a primeira, assim, né? Vamos ver. É verdade, né? Tem que estar muito famosa, hein? Pra abrir e baixar de primeira, assim, pô. Vamos lá. Pô, e se achar tem que... Tem que pegar a caneta, né? Pra dar aquela autografada, né? Ah, sim! Pois é. Bom, aqui... Não... Deixa eu ver. Ó, achei uma aqui. Brilhante. Aqui, bonitona. Tá. Não, aqui não tem Tamires. O meu veio mesmo. É? Ah, aqui, ó. Você tem? Ó, fala dela aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Ó. Caralho. Você chegou na sua época, né? Você tinha... Como é que você falava? Na minha escola, falava tapão. Não, a gente jogava bafo. Na minha escola é tapão que falava. Era. Olha aqui você, Tamires. Aí, ó. Ó, ó. Pô, pega a caneta aí, pô, Fernanda. Pra ela assinar. Vou colar aqui já o meu álbum. Caraca. O que é que vai colar no teu álbum? Nada. Vou colar no meu álbum. É eu, hein? Não. Você só tinha só o olhar no espelho. Só tirava foto. Bom, mas aí tá rolando aí o álbum da Copa do Mundo, Panini, da Copa do Mundo Feminina 2023. E, bom, você aí que gosta de futebol, você aí que curte colecionar também, é mais uma chance pra você se divertir aí junto com a tua galera, né? Eu lembro que na escola, quando... Como você fazia? Cara, então, a gente, quando você tá na escola, é um pouco mais fácil, porque meio que todo mundo coleciona o álbum, né? Não, o recreio é uma... O recreio era isso, era trocar de figurinha, não sei o que, ou jogar bapho, né? Cadê? Vamos ver. Vamos ver se tu vira alguma coisa. Não sei se você fazia isso. Pô, já fui bom nisso um dia mesmo. Cara, então... Aquelas coisas faziam ser... É, que é isso mesmo. Sabe que eu gostava de acreditar que eu era bom. Ó, ó, viu? Pô, eu lembro que eu chegava em casa, cara, meu dedo aqui ficava roxo. De tanta bateria. De tanta bateria. De tanta bateria. Deixa eu ver se eu acho que eu vou ver se eu vou tentar. Tá, tá, tá. Aí, ó. Deixa eu ver a gente cantar. Vai aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Tinha uma paradinha também de fazer isso. Eu já lembro. Aí, eu quero também, ó. Vai, vai. Vocês são toda torta já. Tem que chamar. Trazes. Olha, ó. Tá, tá começando a relembrar, cara. Isso aqui é treino, velho. E, ó. O álbum, assim, obviamente dá pra você colecionar e colocar todas as figurinhas aí. Mas também tem um monte de informação aqui sobre os estádios da Copa. Sobre, sei lá, a data dos jogos. Tímulos e tal. Isso. Caralho, aqui, ó. É maneiro. Tem o país inteiro lá. E as cores tão lindíssimas, né? Foi eu a minha marra nesse de capa dura. É, de capa dura. Porra, animal. Maneiro, maneiro. Aí, ó. E aí, tu começa aqui a completar aqui os times que participarão da Copa do Mundo. Bastante informação, bastante completo. E bastante figurinha pra tu colar também. Bom demais. Página 56. Cadê? 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 Ali, ó. Fala dela, porra. Maneiro demais. E, pô, tem figurinha hoje também? Tem. Tirando essas figurinhas... Tem, velhos? Tem figurinha também. Olha aí, mas deixa eu ver. Cara, tá bem bonito isso aqui. Navy allemaal. Olha que demais. Caralho, tá com a cara de parece até que... Grava, né? É, parece que é aquele anime lá de futebol. como é que é o Capitão Tsubasa o Super Campeões é com David Jones David Jones que é dos animes tá show de bola você que tá assistindo aí você também pode resgatar essa figurinha é só você entrar em nv99.com.br barresgatar e usar o código Mãe da Fiel beleza? e aí serve pra completar a coleção pra deixar o teu perfil mais bonito também e você pode mandar não, você não pode mandar mensagem pra gente não pode, mas essa aí mas você pode falar no chat aí à vontade Otaniris, cara me conta aí, cara como é que tá a expectativa pra esse torneio aqui, cara essa segunda, né? essa? Copa? Não terceira Copa, é e a expectativa é sempre grande ainda mais essa Copa que 2015 acho que a visibilidade tava um pouco menor 2019 já melhorou essa Copa de 2023 assim, todo mundo torcendo todo mundo acompanhando sabendo do que tá acontecendo no futebol feminino o tanto que cresceu então a expectativa tá muito assim alta, né? isso é verdade o que o eu tenho eu tenho visto aí assim o Corinthians já que você tá lá no Corinthians sim é põe muita gente assistindo é muita gente é muita gente isso é muito legal de ver porque assim na minha opinião eu gosto de futebol certo? especialmente quando é quando é pô, tá sendo bem jogado e tal e assim quanto a futebol pra mim melhor eu gosto de e acho muito maneiro que tem um pessoalzão grande descobrindo que existe mais futebol além do que a gente tá acostumado, né? não, e assim a entrega dos jogos a competitividade que hoje existe a intensidade do jogo a questão tática a inteligência a rapidez a velocidade das jogadoras tá muito maior então tudo isso traz torcedores os olhares a TV também tá com a gente então assim tá bem amplificado toda, né? no nosso cenário assim e agora acho que pós-copa do mundo aí é só crescer também até também na Europa eu tava vendo recentemente é recorde atrás de recorde público, né? inclusive na semana retrasada, né? porque a passada já foi pra gente aqui foi final da da Copa da Champions League, né? no estágio do PSV lotado um jogaço também todo mundo falou que o Barcelona ia atropelar e atropelar o Vox fez 2x0 tomou a virada, né? então assim um jogaço uma coisa engraçada que eu te perguntava sobre o Corinthians é que o jeito do Corinthians jogar ele é um pouco diferente assim da galera, né? você pensa você que gosta do Dinizismo o Dinizismo no futebol feminino ele é um pouco com o Arthur só que é todo mundo muito lá em cima, cara deixa você parar pra ver é bem maneiro o jeito de jogar é difícil agora o Arthur tá mudando ainda porque as laterais geralmente você pensa a lateral vai jogar aberta o Arthur tem jogado com as laterais mais fechadas e as zagueiras ficam ali, né? fazendo meio que um balanço ali com a goleira e a gente numa transição a gente já tá lá no alto como meias já então e quem dá essa lateralidade pro jogo são bem as meias abertas é as alas então o Arthur tá meio que revolucionando ele revolucionou com a goleira muito alta uns anos atrás que agora já virou algo mais natural e agora as laterais por dentro é maneiro eu acho maneiro essa é meio que é um paradigma novo né? a gente assiste um jeito diferente de jogar futebol mais ou menos é claro que tem muitos elementos ali que a gente já tá acostumado a ver e tal mas não sei parece um tanto mais não sei se a palavra é essa mas um tanto mais experimental também é porque eu acho que o espaço pra evolução é maior por existir a menos tempo o espaço pra evolução é maior então ele consegue fazer mais testes assim só que ao mesmo tempo já durante a competição ele já consegue fazer as paradas funcionarem de uma maneira que você fala caramba diferente esse jeito de jogar e tipo eu fico imaginando pra vocês que deve ser complicado igual você jogar mais lateral quase sempre lateral ali aí agora joga mais por dentro como que é essa conversa também com ele assim né? então isso a gente como atleta a gente tem tem que ter a cabeça muito boa assim pra entender o que como a gente pode crescer e evoluir porque eu acho aquele atleta que se limita a uma posição só isso é muito ruim e quanto mais você vai ganhando é ó você sabe jogar de lateral mas você também joga de meia avançada se você precisar de meia por dentro você também tem esse recurso então acho que isso o atleta só tem a ganhar e né a vida do jogador a gente sabe que nem sempre vai ser só com um técnico e isso te dá outros abre a sua cabeça assim pra muitos outros cenários e você entende também o que o atacante faz em algum momento o que o zagueiro ele tá fazendo então acho que a gente tem essa compreensão e coletivamente eu acho que o time cresce muito e até atleta mesmo você mesmo no seu crescimento pessoal é tem alguns aspectos aí que assim vamos lá o primeiro de todos eu suponho que seja sair da zona de conforto quando você tá acostumado a jogar e tal e também requer uma dose bem extra de vontade de dedicação porque assim você ser de boa vontade também você ser excelente numa posição é uma coisa agora você ser excelente em duas posições meu irmão tem que trabalhar o dobro tem mas também você tem que pensar que você pode ter o dobro de opções e oportunidades pra jogar você não joga só ali mais igual ela falou que tá jogando por dentro além de ser um diferencial assim no caso ele tá querendo que a lateral jogue mais por dentro mas também se ele precisar algum momento dela jogar no meio ela já fez ali mais ou menos também então também a primeira oportunidade talvez já seja dela né até pra seleção não exatamente e assim eu viro essa chavinha muito a pia eu sou uma lateral meio lateral que vai só aquele corredor bem né que a pia sempre divide no corredor A, B, C, B, A então aqueles laterais são corredores A que ela chama e aí a Tamires tem que bater lá atacar e voltar o tempo todo então eu sei que esse é meu corredor com o Arthur já é um pouco diferente com o Arthur ele joga ele me põe às vezes no corredor B aí pra atacar no corredor B pra defender no corredor A então isso só me dá bagagem pra né as coisas no futebol acontece assim eu vou estar sempre preparada tu não se sente pressionada tu se sente motivada eu me sinto desafiada a fazer porque se ele tá me dando essa responsabilidade é porque ele enxerga que eu tenho condições e nem sempre vai ser nossa excelente vou acertar tudo mas assim eu vou estar sempre disposta a fazer o que eu entendo o que ele me pede e ontem por exemplo a gente jogou eu joguei como meia aberta e aí sabe quem que ela ganhou sempre que o Flamengo perde eu não posso perder essa oportunidade porque quando o Atlético perde igual no caso semana passada o que ele ele estava lá em cima tu viu a carinha desse aqui no jogo do Atlético e Corinthians a carinha dele foi empagada porque ele é muito Otamires ele é muito chato não, não você é muito chato o Fernanda quem é mais chato ninguém estava lá em cima saiu lá de cima no meio da live entrou aqui só para me filmar com a minha cara de derrota você é um palhaço cara eu já falei o dia que perder me aguarde eu vou invadir um flow só me aguarde merecendo ganhar o Corinthians mereceu demais e que papo é esse aí de mãe da fiel mãe da fiel faz tempo já que eu tenho esse porque eu sou mãe eu tenho o Bernardo de 13 anos e aí quando eu vim pra cá em 2019 quando eu vim pro Corinthians aí todo mundo ficou ah é a mãe da fiel é a mãe da fiel e às vezes eles toda vez assim na torcida eles gritam mãe algumas meninas me chamam de mãe a Tarsi e eu tenho esse apelido com o maior carinho do mundo as meninas chamam de mãe também chama acontece alguma coisa assim tanto na seleção quanto no Corinthians que eu faço sei lá erro uma bola e tal e que é meio que bizarro assim né essa não a Thamiris pode que a Thamiris é mãe tem uma passada de pano tem uma passada de pano pra mim e como é que foi como é que foi pra você Thamiris esse lance de esse processo de se tornar mãe sendo uma jogadora de futebol porque vamos lá é qual é o momento você descobre que você engravidou você já para como é que é que funciona então eu fui mãe aos 21 anos hoje eu tenho 35 então quando eu descobri que eu tava grávida primeiro que o futebol feminino era muito diferente da realidade de hoje é verdade então isso né já é um ponto outra que eu não tinha referência de mulheres que jogavam futebol ou de mulheres talvez no esporte assim que eu acompanhava que eram mães então eu me vi ali parando de jogar e é o clube que eu ia em 2009 quando eu liguei pra eles eles falaram ó agora você tá grávida então infelizmente não tem mais como jogar e acabou e ali eu tinha entendido que o futebol tinha terminado pra mim que ser mãe era algo que tinha acabado o meu sonho sabe e depois com o tempo eu fui entendendo que não era assim que eu poderia ter a oportunidade de voltar e aí eu recebi uma ligação do técnico Elison do Atlético Mineiro me convidando pra voltar a jogar peraí Thamiris isso peraí você engravidou daí o time que você tava lá pô não dá mais será que é 2010 é eu engravidei em 2009 2009 isso aí tá bom aí o time que você ia não aceitou aí teu filho nasceu isso aí eu tive 2009 né o período de gestação o Bernardo nasceu aí quando ele completou um ano em dezembro de 2010 o Elison me chamou pra jogar no Atlético Mineiro porque antes eu já tinha passado uma temporada no Atlético quando eu era mais nova logo que assim logo ele completou quando o moleque completou um ano já tinha já um telefone isso e você já tipo nesse período você se cuidou não como é que foi essa nesse período eu tava totalmente parado assim zero de esporte físico zero preparo nenhum e aí eu falei mas eu falei ah eu quero voltar porque meu coração queimava muito pra poder voltar a jogar de novo e aí eu falei não então eu vou e aí o Bernardo ficou com a minha mãe pra mim minha mãe né cuidou dele e aí eu ia pro como eu morava em Caeté 50km ali de Belo Horizonte eu saía todo dia de casa 6 horas da manhã voltava às 8 horas da noite treinava e ralei bastante porque meus primeiros três meses eu não conseguia correr nem 15, 20 minutos voltar tudo né e eles acreditaram em mim eu joguei mineiro fomos campeãs mineiras depois jogamos a Copa do Brasil e foi o ano que mudou muito o cenário pra mim depois também porque eu tive uma segunda pausa em 2012 e só que em 2013 quando eu voltei eu tinha jogado o técnico da seleção brasileira era o Márcio que ele era o técnico também do time do São José e a gente jogou a Copa do Brasil em 2011 contra o São José e eu fiz um jogo bom e ele queria me levar pro São José em 2012 uma potência uma potência eu lembro e aí só que eu falei não, eu quero parar de novo pela questão da distância do Bernardo e tal parei em 2013 quando eu voltei o Márcio me viu no centro olímpico e falou nossa ele tava também na seleção brasileira ele falou não, eu vou convocar o Tamires que eu acho que foi até a Marta que se contundiu e saiu né foi cortada aí ele falou vou convocar o Tamires aí me convocou a partir daí eu comecei a minha trajetória na seleção brasileira e não parei mais de jogar futebol essa tua segunda pausa foi porque você queria ficar mais perto do teu filho foi você tava morando aonde? como é que era? eu tava em Minas tava morando em Caeté mas aí ele não morava em Caeté? é, ele morava comigo em Caeté só que eu saia de casa seis horas da manhã voltava sete e meia oito horas sabe então e aí é não rotina punk né não tem como fora que jogo viaja né velho tem que ficar viajando pra disputar jogos fora de casa o sentimento o sentimento da mãe é que não adianta o sentimento da mãe é diferente do sentimento do pai né nesse quando você quando você volta a jogar com ele com um ano lá ele ainda tava mamando? tava cara então deve ter sido complicado até um ano e cinco meses foi cara tu deve ter passado aí um período de como é que foi tua cabeça? então é eu tive um apoio familiar muito grande então acho que ter a minha mãe presente ali cuidando do Bernardo eu sabia que ele tava em boas mãos só que e aí né junto a tudo isso eu tava ali tendo uma oportunidade de fazer o que eu mais amava também que era jogar futebol então a minha cabeça ficava nossa tô indo quando eu volto o Bernardo já tá dormindo então por isso que eu tive a segunda pausa né porque aí realmente pesou muito mais o lado materno do que o lado profissional mas durante essa segunda pausa aí você se imaginava voltando ou foi como na primeira que você achou que ia acabar o futebol pra você? não aí eu não me imaginava assim voltando totalmente eu falei não agora eu vou dar um tempo no futebol e vamos ver como vai ser mais pra frente sabe né que eu não me imaginava totalmente assim mas quando eu tive não sabia como seria só que quando eu voltei como eu sabia que eu ia voltar em 2013 na segunda vez aí eu já me preparei eu fiquei seis meses treinando depois que né passou um ano eu falei não agora eu realmente eu quero voltar e porque eu via o Luciano do Vale narrando o futebol feminino e era aquela loucura assim eu quero fazer parte disso e aí em 2013 eu falei não então eu vou treinar todos os dias aí ia pra academia todo dia às vezes eu levava o Bernardo comigo pra academia deixava ele naquele trampolim sabe ele ficava pulando eu treinando e aí consegui quando eu cheguei no Centro Olímpico pra fazer teste eu já tava melhor preparada fisicamente aí você volta pra onde? eu volto pra São Paulo pra cá né pro Centro Olímpico mas aí tinha um time no Centro Olímpico era isso? é o Centro Olímpico era um time ah tá é o primeiro time que foi um brasileiro até então é complicado isso porque né igual ela teve que mudar tudo aí pra vir e a partir disso e aí ele já maior um pouco né já começando a depender menos de você vamos dizer assim pra começar a surgir e aí oportunidade bom que o técnico era da seleção né que aí já começou é então técnico aí começou a te notar o caso isso quem era o técnico do Centro Olímpico nessa época em 2013 era o Arthur Elias que é hoje o meu técnico no Corinthians também e só que o Márcio ele era o técnico do São José e da seleção brasileira então quando a gente jogou o Centro Olímpico em São José o Márcio viu que eu tinha voltado e foi aí que ele me convocou pra seleção e a partir daí eu lembro que foi até um torneio que chama Valais Camp na Suíça e eu fui eu tava dormindo ainda o Arthur né que a gente tinha treinado de manhã eu tava dormindo a tarde o Bernardo ia pra escola da tarde nessa época e aí o Arthur me ligou falou quer uma novidade falei nossa assustei né você foi convocada pra seleção brasileira e aí você topa aí e tal falei claro tudo começou a acontecer então isso quer dizer que hoje ser convocada para a seleção brasileira para estar não é faz 10 anos mas olha eu tô vendo que agora tá chegando perto do fim né aquela época eu tava mais perto do começo agora é minha última copa que loucura cara pois é assim você tem notícia de alguma outra atleta que foi mãe enquanto tava jogando futebol e voltou é tipo como é que é isso hoje né também tem alguma tipo assim sei lá no Corinthians se você falar assim caramba vou ter o segundo filho como funcionaria eles tem uma base em relação a isso então hoje tem uma lei né que é como fala que dá apoio é que protege as atletas então hoje não pode o clube você tem um contrato você fica grávida simplesmente dispensarem existe uma lei que protege né com a FIFA tudo mais os Estados Unidos tem muito essa questão com a Alex Morgan com outras minhas que já foram mães e tem esse suporte eu conheço algumas meninas assim tem a Camila que jogou muito tempo no São Paulo que tem um filhinho tem a no Corinthians tem a goleira a Mariana que joga com a gente lá então ela também é mãe só que o filhinho dela ela fica lá na Bahia com a mãe dela e ela tá também tentando futebol sabe ela nunca chegou a seleção brasileira mas espero que um dia ela chegue também e aí tem algumas mães assim mas eu acabei me tornando uma referência assim né de tudo que eu vivi e que eu não tinha referência acabei me tornando e hoje eu sei que hoje já tem esse suporte muito legal assim para outros atletas então Bernardo não lembra de você se você não está na seleção brasileira não teve um período que eu tive seleção permanente também então eu saía ficava fora de casa a semana inteira é que a seleção assim se você for contar a história aqui para vocês hoje né a seleção brasileira está no outro padrão maravilha porque assim antigamente a gente ficava como se fosse um clube é lá em Itu como seleção permanente porque os clubes não davam o suporte necessário para as atletas chegarem com um rendimento bom para grandes competições preparadas fisicamente então a gente se reunia ficava a semana inteira lá em Itu treinando e aí depois a gente ia para casa no final de semana para conseguir dar uma alimentação boa para a gente para conseguir dar uma questão física melhor e aí esse período que eu ficava muito longe de casa o Bernardo falava assim para mim mãe eu não quero saber de futebol odeio futebol só mentira de você teve esse período assim meio triste tive que lidar com tudo isso também caraca mas hoje eu acho que o Bernardo vai ser o maior evangelista desse álbum aqui da escola dele do bairro minha mãe tá segurado aqui mas como é que tá e hoje hoje a seleção brasileira ela funciona de um jeito diferente porque o futebol feminino evoluiu e agora os clubes tem outra estrutura tudo é diferente hoje eu imagino hoje tá bem melhor né acho que a gente tá longe de ser o ideal mas a gente tem melhorado em muitos pontos até pontos assim básicos que talvez se eu falar para vocês você vai falar nossa não acredito que vocês brigam por isso mas a gente briga que por que agora eu quero saber tipo sei lá as atletas do principal vão para o ficar no quarto individual a gente até então era em dupla o masculino toda vez era sempre quarto individual a gente ia jogar antigamente a gente ia jogava no clube ia de econômica para chegar dois dias depois de jogar então assim imagina é um você passar 12 horas ali 14 horas no avião para depois de dois dias você já ter um jogo coisas que no masculino assim 12 horas 14 horas durona assim na econômica não chegar assim já chegou um câimbra é para correr no outro dia e hoje eu vejo que tudo isso toda essa logística todo esse cuidado com os atletas faz muita diferença a gente teve aí a última data FIFA foi uma foram dois amistosos muito importantes e muito fortes que foi contra a Inglaterra e contra a Alemanha a gente teve uma logística super legal todo mundo super empenhada a gente empatou contra a Inglaterra e ganhamos contra a Alemanha e tudo isso eu fiquei pensando na volta falei nossa olha as logísticas dando certo tudo vai se encaixando porque a gente tem potencial a gente tem muito atleta boa no Brasil é só não atrapalhar né se as circunstâncias não atrapalharem né e o quem que é quem que é que dá dor de cabeça nessa quem que você espera uma dor de cabeça maior nessa Copa do Mundo agora ah essa Copa do Mundo primeiro assim né que a gente tem que pensar óbvio no nosso grupo que todas as equipes que a gente vai jogar contra são muito fortes a gente tem que pensar no primeiro jogo ao último assim teoricamente seria a França no nosso grupo que é o adversário mais forte que vai dar trabalho na Copa na última foi na prorrogação pô eu lembro desse jogo foi foda pô pau a pau o jogo no prorrogação mas eu pô foi quase foi quase tá batendo vai batendo vai batendo vai chegando foi quase e tem os Estados Unidos né que os Estados Unidos é forte no futebol feminino é muito Estados Unidos Inglaterra Holanda é lá nos Estados Unidos tem um o Japão ainda tá forte? o Japão deu uma diminuída porque eles vieram muito forte pra última né é o Japão lá nos Estados Unidos tem uma cultura forte de meninas jogando futebol só deles lá né tanto que você vai assistir filme vai assistir série não sei o que que tem as meninas praticando algum esporte é futebol não é eles foram muito mais conhecidas no futebol do que o futebol masculino por exemplo a liga era muito forte né desde sempre assim isso aí isso faz toda a diferença principalmente porque ela ajuda a desenvolver e ainda você fomenta o futebol local seu né você não precisa exportar as pessoas a galera que vem pra cá jogar inclusive tem muitas brasileiras que estão lá ainda tem bastante esse ano a liga tá cheia de brasileiras tá a Debinha ainda tá né a Debinha tá lá a Adriana tá lá a Carolyn a Ari todas elas estarão na Copa do Mundo e estão lá nos Estados Unidos você teve a oportunidade de jogar fora tive e como é que foi isso assim não só pela eu acho que o choque de cultura com o Brasil mas o choque de cultura e de estrutura que você teve e com o Bernardo também né como que foi tudo então foi na seleção permanente depois que a gente jogou o Mundial a Copa do Mundo 2015 no Canadá foi onde eu tive a oportunidade de ir pra Dinamarca no Fortuna e aí como o futebol no Brasil era muito assim novo a gente não sabia o que ia acontecer eu falei não vou tentar a oportunidade e aí fui fiquei quatro anos na Dinamarca e foi um período de adaptação muito grande também assim passei uns perrengues com o Bernardo principalmente porque ele não saiu daqui alfabetizado né não lia ainda nem escrevia português e cheguei lá aí coloquei ele numa escola onde que todo mundo falava outra língua ele chorava o tempo todo não entendia nada não entendia nada eu levava ele pra casa voltava no outro dia ele chorava de novo então até fiquei uns dois meses assim sem mandá-lo pra escola mas depois eu falei não se eu não mandar agora se não adaptar no sofrimento não vai adaptar nunca foi sozinha tu e ele não aí eu era casada na época né então foi nós três e o meu irmão levei meu irmão também comigo que meu irmão tá na Dinamarca até hoje ficou lá trabalhando tá super bem lá e e aí depois que nessa segunda vez que eu levei o Bernardo pra escola parece que Deus mandou um anjo assim que tinha um professor que falava espanhol e aí o Bernardo começou a se soltar mais e eu comecei e falei não então tá o Bernardo agora tá aprendendo Dinamarquês mas vamos lá uma hora eu vou voltar pro Brasil então ele não pode voltar sem saber a ler e escrever aí levei comprei o Caminho Suave que é um livro que vocês devem conhecer e falei todo dia pegava o Bernardo e falava ó vamos aprender a ler e escrever em português foi aí que eu tinha essa dupla jornada ainda eu imagino assim que vocês devem ter uma dupla jornada é é muito assim e durou quanto tempo Dinamarca fiquei quatro anos lá e ele saiu falando Dinamarquês saiu falando Dinamarquês já vi quatro vezes na Dinamarca sabia? é mesmo? Dinamarca é maneiríssimo é delícia acho maneiríssimo qual será? jogar bola acredita? juro por Deus eu te falo eu te falo a Copa Dana Cup chama Copa nossa mas eu joguei eu jogava no Fortuna eu jogava no Fortuna eu tinha essa Copa um Dana Cup poxa eu era embaixadora dessa Copa é verdade é verdade essa Copa é famosista Dana Cup você ainda ia pra Suécia também era Suécia Dinamarca e Noruega foi quatro anos aí tipo a gente fazia sempre fazia uma pré-temporada em algum país antes aí tipo pra acostumar e tal e já jogavam os homens todos aí uma vez foi na Inglaterra outra vez foi na Alemanha só que assim aí teve o período que tipo ela começou a mudar né às vezes aconteceu em outro país só que a gente jogou a maioria era no CT do Alborg ainda era tipo era são vinte era vinte campos nossa tem muita gente era muita gente só que é tipo gente da Ucrã eu tava em BH esse final de semana eu tava vendo uma blusa que minha mãe tava de um menino que eu troquei lá chama Vasiluk o nome dele era um time da Ucrânia que foi inclusive o time campeão que a gente perdeu na final foi maneiríssimo chegou na final? só foi você jogava de que cara? eu jogava de volante quebrava os outros é ali sabe como é que é né morde e solta de lado tranquilo ó só o delegado só aqui ó o Pequeninos e o Jock ia direto é ia também era outros brasileiros que iam exatamente eram os dois brasileiros que iam eu tinha um ferroviário que era de BH inclusive aí a gente ia mas era muito maneiro porque a cidade é assim é verão né verão a gente batia tiro de meta a bola voltava era tipo assim você posicionava seu time todo no antes do meio campo porque sabia que você ia chutar e a bola ia voltar aí quando você tava no outro eu trocava de lado todo mundo pra outra área adversário porque o vento empurra era assustador e aí eu não sei você já deve ter pegado muito negativo eu não peguei cheguei o verão menos o que 21 é o verão era um dois peraí mas menos 21 meu irmão eu treinei uma vez assim aí treina treina bola amarela é bola amarela coisa da neve é você tem que botar um negócio no pé porque seu pé congela seu pé congela luva pescoço e orelha é foda tudo tampada era mesmo e aí tu segurou a onda quatro anos quatro anos porque no primeiro ano eu já queria voltar primeiro seis meses não eu perguntava pra eles qual que é o problema de vocês aqui o nosso problema é o clima porque é uma bolha assim sabe não tem tipo ladrão não tem nada e é uma dele a cidade a cidade só que a povo é meio triste né você não acha eu achei muito triste é um dos países com maiores índices de suicídio no mundo assim mas pô a cidade em si o jeito que funciona eu lembro que a gente foi uma vez e a gente tava andando assim na rua e tava tendo protesto aí tu olhou pô que que é isso né tipo protesto e tal cara o protesto era domingo em frente ao banco para não atrapalhar o funcionamento do banco no passeio para não atrapalhar o trânsito eu falei caraca não e eu sofria porque eu mandava venado pra escola e aqui a merenda nossa manda qualquer coisa né assim aí lá eles comem os filhos levam pra merenda pepino cenoura pimentão aí eu não sabia disso aí eu fazia sabe aqueles arrozinho com nutella pro Bernardo pipoca mandava aí chegou uma mamãe mandou tá Miriam o que que o Bernardo tá levando de merenda pra escola que tá muito diferente que tá fazendo os meninos estão com vontade de comer o que ele tá querendo assim mas aí comecei aí como que eu mandava pimentão pepino pro Bernardo nossa aí eu tive que tentar entrar na onda mas era osso coitado do Bernardo tava comendo um bagulho maneiro teve que começar comendo de graça eu deveria ter feito isso agora vacinado em doce quando você manda a salada eu lembro que a gente comia a gente comia dormia tipo numa quadra coberta e aí galera do alojamento assim aí tinha refeição cara a salada ela não tem tempero então era assim não tem um sal é desesperador então ela tá falando do pepino do pepino da cenoura imagina a galera comendo tipo pô triste no intervalo saca o moleque já desde um moleque já tem que levar de merenda pepino essa é a gente é com você tá maluco pepino cenourinha eu até curto o pepino bem mais temperado mas todo dia só um pepino no almoço não cenourinha fora um pão que eles têm lá que chamam nem sei falar direito mas é rugbro é um pão é uma merda nossa daí é foda gente vocês não tem noção é tiranês foi tudo bem eu tenho um amigo que mora lá mas ele ele é é o irmão do David ele ele mora lá ele ele faz ele toca viola ele dá aula é a música clássica ele mexe música clássica é lá é importante eles são mó fortes né acho que sim cara eu não sei não eu perguntei isso uma vez o dava ele falou que era mó qual cidade você ficou era de Copenhague mesmo não em Jorim é bem a cidade do Dana Cup o Dana Cup é feito no Fortuna e aí acabou teu contrato voltou não quis ficar lá é então aí acabou meu contrato eu vi como o futebol estava crescendo no Brasil eu queria eu via as minhas lá de 5 anos já começavam já tinha treino de futebol sabe aqui no Brasil ainda não e eu ficava olhando isso falei meu eu quero levar essa experiência que eu tive daqui para o Brasil então começar a ter voz no meu país onde que eu quero que o futebol feminino seja forte e aí depois do Mundial deu toda aquela repercussão com a seleção começaram as pessoas a falar mais de futebol feminino o Corinthians também estava no crescimento muito grande aqui o Arthur sempre me ligava perguntando se eu queria voltar para o Brasil e eu falei agora acho que é o momento e aí eu falei não vamos embora e aí voltei em 2019 logo após a Copa do Mundo quando você volta para o Corinthians e está lá até agora quando você joga na Dinamarca a Marta jogava na Suécia também nesse mesmo período não ela já estava nos Estados Unidos se eu não me engano já eu queria saber como que para você assim né para a gente foi um marco né acho que principalmente Pan Olimpíada né a Marta ela puxa muito essa cultura como que é você dividir com ela seleção enfim vestiário deve ser uma parada diferente assim né foi na primeira vez assim que eu tive a oportunidade de estar na mesma convocação que a Marta para mim já tipo já foi sensacional assim e vê-la treinando diariamente porque eu acho assim né que a admiração ela vem muito na como você ver o atleta né porque uma coisa é você ver na TV outra coisa é você estar diariamente ali com ele então ou a sua admiração vai aumentar ou a sua admiração vai acabar e assim uma coisa que a Marta tem muito ela é muito dedicada e não só ela assim atletas que me admiram a Formiga né tantas outras hoje também mas na época onde se falava mais da Marta Cristiane e Formiga e eu vendo essas três treinar eu falei meu é aqui que eu quero ficar é assim que eu quero ser sabe eu quero ter essa determinação essa garra essa vontade de vencer a Marta ganhava todos os anos a melhor do mundo e não parava de correr um minuto e a Cris também né incrível assim então a Formiga do jeito dela assim de jogar sempre na dela assim fazendo todas as coisas certinho então acho que isso foi um exemplo incrível assim motiva mais né muito e hoje assim eu vejo que é lógico que muitas coisas vão da minha personalidade da minha cabeça do que eu entendo né que é certo ou não pra mim mas vê-la se dedicando tanto assim dentro de campo isso me motivou por muitas vezes é demais interessante você olha pro lado tá vendo a formiga dando carrinho a Marta você fala porra eu vou rodar carrinho é exatamente isso e não só eu assim acho que todas as meninas que estavam ali envolvidas com a seleção brasileira tinha elas como referência e também era contagiada pelo que elas faziam Tamires como é que é qual que é a longevidade de uma atleta de futebol feminino é igual a de um atleta de futebol masculino eu acho que a gente vai um pouquinho mais a família foi o que a família foi 44 nossa também é fora da curva ela foi né mas eu diria ali a gente tem a Grazi no Corinthians que tá com 41 que tá ainda jogando eu diria entre 41 40 masculino geralmente para com 35 né é então então dá pra ficar mais um tempo mas tem mais uma copa duas essa é outra copa tem não sei se é jogando de outra forma né comentando comentando ou visitando ou treinando na copa eu vou dar tem vontade de alguma coisa de ser técnico continuar no futebol eu já tive vontade de ser técnico que eu gosto muito dessa parte de análise de campo de tática só que depois que eu fiquei pensando assim que a minha rotina de vai ser a mesma de técnica que é a de atleta se bobear até pior até pior mental né que tem que ficar aí eu tomei desistindo assim eu tô indo pensando mais para o lado de gestão lado de comentarista que eu tive uma experiência muito legal na copa do mundo masculina e com a globo e aí foi muito legal também e aí eu acho que quem sabe né vai para o nosso mundo é um ano de transmissão que maneiro é muito legal e você tem uma você planeja ficar mais quanto tempo jogando você tem algum você trabalha isso você já parou para pensar isso também é porque a gente fala com várias pessoas vários atletas aqui eles tem muitos que já tem um planejamento de carreira tipo ah não eu quero ir até tanto e tal e tem uns que é tipo cara não sei eu vou indo e aí quando eu sentir eu paro eu já escutei mais de uma vez de atletas de futebol dizendo que o atleta morre duas vezes morre primeiro na carreira e depois morre como todo mundo morre então ela vai ser quatro né ela parou duas vezes indiretamente ela se chamou de gato tinha pensado nisso mas já que você falou então não mas eu penso na minha no meu pós-carreira e não quero parar tipo assim parei de jogar amanhã tô pensando sabe eu quero construir então as oportunidades que vem por exemplo como comentarista que é um desafio que eu nunca tinha feito aceitei o desafio sabe pensou em fazer cursos de gestão agora né antes da copa do mundo gestão você fala pra ser dirigente mesmo de clube isso é então essa antes da copa do mundo tá bem difícil fazer qualquer curso assim porque a demanda tá sendo grande mas pós-copa do mundo eu quero pensar assim em começar a fazer uns cursos em começar a fazer algum curso de análise né pra ver pra abrir alguns ramos assim pro meu pós-carreira até porque desculpa se eu serei indiscreto mas a gente sabe que os salários são diferentes do futebol masculino do futebol feminino então existem atletas que eles podem parar e não ser mais nada é né eu acho que não é o caso das jogadoras de futebol feminino né é precisa mesmo fazer um um planejamento ali pra pra porque assim é um é um sei lá uns 40% da tua vida que você não tá jogando futebol né então tem um tempo ali que você precisa viver ainda e tudo mais né precisa mesmo se planejar e pensar no que vem depois de repente esse caminho de se tu curtiu lá do comentário de ir pra mídia e tudo mais eu acho que é um caminho super válido total até porque ela vai ter contato com as meninas que ela já teve na seleção então ela vai ter muita informação não que ela tem que citar a pessoa mas ela vai poder dar várias informações que a gente por exemplo e qualquer outro comentarista não tem esse acesso né e a vivência fora então tem o lance da construção da tua carreira de jogadora de seleção de Copa do Mundo de grandes times e tal que te avaliza pra você não ficar de bobeira muito tempo aí da sopa no mercado sim com certeza vão te pegar não tem jeito não tem jeito não tem como você estudar não tem como você você viveu ou não viveu ela foi jogadora então ela viveu e fora que essa experiência que eu acho que é legal e a gente pode entrar também nesse que você falou que você queria trazer pro Brasil né a mentalidade da Dinamarca eu acho que essa mudança pro Corinthians esse crescimento quando você volta pro Corinthians você vê que essa evolução ela acontece igual você tinha pensado igual você vivenciou lá fora assim nesses últimos anos assim não aconteceu ainda da forma que eu vivenciei lá fora mas tem crescido eu vejo que hoje tem muito mais meninas com 5 6 anos ali já querendo jogar futebol e os pais já incentivando as suas meninas a jogarem futebol a procura de pais assim com a gente tem sido maior também eu quero que a minha filha seja jogadora de futebol estou incentivando aqui na escola ela está jogando futebol o que você acha você acha que eu devo deixá-la jogando no meio de meninos ou não até que idade porque também tipo assim eu acho que até os 11 anos ali é legal a menina também jogar com meninos porque né você ganha uma casca e até lá a questão física ela não é disparada depois que começa a ficar no nível muito né pra tu foi assim também pra mim também então eu comecei na rua então né tipo com meus primos ali nem todo mundo da nossa cidade jogava futebol na rua o chinelo a latinha de alguma coisa e botava aqui pra ir lá e viajar você não jogava não mas você vê que ela é de mim ela é de mim não lá no Rio lá vagabundo jogava até na ladeira e hoje você já vê tipo meninas com 12 anos empresários já atrás olhando sabe então a questão da financeira daqui a pouco já vai estar muito melhor né eu com 35 anos hoje depois de 20 anos de carreira consegui comprar meu apartamento isso aí você pensa no masculino os caras compram um apartamento por mês se eles quiserem né então assim eu tenho mesmo que fazer um planejamento tenho a minha gestão de pessoas que estão do meu lado como a Octagon como a Rios a Family Office que cuida da minha gestão financeira né que me dá todo esse suporte então assim hoje as minhas com 12 anos ali já tem olheiros crescendo o olho né entender essa gestão pra elas como vai ser importante pra entrar nesse mercado do futebol que tá se tornando um futebol feminino também é se pensar você passa isso pras meninas que estão começando agora que entram com você assim de planejamento de cabeça de gestão você consegue trocar essa ideia porque eu fico vendo até uns jogadores que a gente já veio já vieram aqui eles falam muito que vários caras amigos assim né os moleques começavam a jogar e falavam cara calma tipo né rolava essa troca você também consegue passar isso então eu sempre procuro né falar com algumas meninas no Corinthians por exemplo tem muitas meninas que já tem o sub-12 tem o sub-15 então é aquelas eu falo assim muito com os pais né que é onde eu mais vejo assim com as meninas eu acho que a gente fala um pouco mas pra quem faz ali o cuidar quem cuida das crianças ainda são os pais né então é eles que a gente tem que se conscientizar cada vez mais porque às vezes nem os pais sabem o que realmente acontece porque os caras vêm e prometem mundos e fundos assim é bizarro assim as coisas que prometem que fala que vai dar que não sei o que e a atleta ainda está em formação né eu acho que não pode ficar nem pesado pro atleta porque a menina ali imagina 12 anos você vai começa a jogar 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 e daqui a 15 sei lá 16, 17 anos você já não vai ser atleta mas acontece qualquer coisa e com o tanto que você se frustra você está lidando com o sonho está lidando com o sonho então tem que tomar esse cuidado assim mas acho que a gente está indo num caminho bom assim não só eu acho que tem a Erika também tem outras minhas a Gabizanotti que eu vejo que elas também se preocupam com esse tipo de conselho pros atletas mas assim pra tu como é que foi como é que foi pra tua família ver que que você estava se tornando uma atleta profissional de futebol cara a galera te apoiava na tua casa a minha família sempre me apoiou isso é uma coisa que eu agradeço demais 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 porque talvez se não fosse esse apoio total da minha família assim não só família pai e mãe mas familiares também eu não teria conseguido sabe eu vim eu vim pra São Paulo em 2003 morando com minha tia pra eu conseguir jogar futebol então eu passei um ano inteiro com ela e ela me ajudava a correr atrás de times e aí eu fui quantos anos? eu tinha 15 eu vim pra São Paulo é aí ela ficou um ano comigo aqui em São Paulo e depois ela voltou pra Minas e aí eu comecei a morar na casa de atleta no Juventus e aí minha mãe deixando a filha dela com 16 anos aqui em São Paulo e aí? caraca deixa ou não deixo? necessidade enorme e Caeté é um ovinho e aí ela sofreu muito na minha cidade você é doido deixa a sua filha não tinha a internet não tinha eu acho que mesmo com a internet fácil acesso comunicação ia ser uma decisão muito complicada eu fico pensando em mim porque assim eu tenho uma de 8 e uma de 10 e eu fico pensando acertei acertei e eu fico pensando assim se minha filha de 15 anos vai morar sei lá imagina Carol virou e falou papai vou pra sei lá pro Rio né doido é porque pro Rio tem a vó ah mas é diferente não tá mas aí tem pelo menos assim deu alguma merda ali não é não é sei lá eu tenho que pegar um avião então dirigir 6 horas até lá tem lá tem meu irmão tem a galera lá que pode dar apoio é diferente de você que veio pra São Paulo e quando tua tia voltou tinha mais ninguém isso assim parece uma decisão bom duas coisas primeiro é teus pais de fato confiavam em você e a outra é coragem 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 mesmo coragem coragem tua coragem deles eu acho que parabéns eu acho eu acho que eu vim com 19 ou 20 já era tipo pra mim já foi tipo caraca quebra imagina quando 16 16 é doideira eu estava na escola né eu terminei meu colegial aqui e aí hoje eu paro pra pensar se eu falo você acha que eu pensava no perigo que eu pensava como seria que como não seria de jeito nenhum eu só pensava no meu sonho ser jogador de futebol só queria jogar bola só estudava de manhã treinava tarde é muito louco isso né porque você olha pra trás você fala caralho realmente eu fiz isso nem imaginava se o Bernardo fizer isso você ia falar caralho hoje ele tem 13 eu fico pensando nossa falta pouco pra ele ir embora você pensa nossa minha mãe cara quando eu tiver 15 anos minha mãe já teria liberado pra ele caraca que desespero é desesperador hoje tem alguma outra parte da tua família aqui também ou tá só você o Bernardo não só a gente o povo quer até ainda tem minha prima que mora em Atibaia com a minha tia mas é é minha prima na verdade então tem né é não tem mas é mas é uma viagenzinha vamos dizer assim não é tipo ah não vou no bairro visitar não você tem que largar um dia pra ir e tal é complicado isso eu queria te perguntar sobre assim você veio pro saio da Dinamarca eu primeiramente queria saber como que é lá na Dinamarca estrutura e assim torcida assim a galera como que é é tipo é bem mais eu não sei se era ainda né era bem mais a galera perto assim e na jogo como que era as pessoas iam assim era uma cidade bem pequena também né mas o Fortuna tinha aquela rivalidade com o Brondby também então sempre esse eu perdi muito o tal do Brondby puta é sinistro e só que a torcida não é igual a torcida do Brasil tipo eles não são fanáticos eles não né não torcem mesmo assim era uma coisa quando eles iam assim o estádio ficava bem tranquilo aí saia alguma jogada legal aqui não aqui você sente energia aqui é os caras gritando aqui é a mãe da Fiel aqui é a mãe da Fiel e tipo aqui na rua eu imagino que a torcida do Corinthians é mega engajada pô sempre lota o carinho deve ser bem grande a galera deve parar trocar ideia isso é uma coisa legal assim como é que você sente isso tem gente que não gosta mas tem gente que gosta não eu super curto assim eu tento ser sabe o mais gentil o mais gentil possível assim porque a gente joga na arena não dá pra tirar foto com todo mundo mas eu tento passar a mão em toda fazer tento sabe depois ali para o carro quando a gente joga na fazendinha aqui eu paro o carro tiro foto com as pessoas assim isso não é algo forçado meu assim algo muito natural que eu gosto mesmo mesmo de fazer porque eu vejo eles indo ao estádio então é o mínimo que eu posso dar essa retribuição com uma foto com um sorriso com uma sabe com oi e também fomentar a comunidade também que legal assim e eu sou muito grata assim por tudo que eu construí assim eu fico falando tem uma vez eu não sei quem jogador falou cara eu tenho que parar e falar assim porque pô quando eu era pequeno meu sonho era a galera me emocionar agora eu vou dar um tchau era isso que eu ia falar agora quando você está ali que você não te conhecem ainda você fala nossa eu quero um dia chegar a ser reconhecida tudo bem que às vezes agora você fala nossa queria ser anônimo alguns dias assim não tem tem um dia ou outro que a gente só queria só queria mas é gostoso é verdade é claro que bom eu acho que você deve deve passar por muito mais situações do que eu afinal você é tamista eles são brasileiros e tal mas aquele amor de torcedor amor de torcedor outra coisa diferente mas eu também não me incomodo não quando os caras vêm falar comigo eu acho maneiro eu acho mais maneiro eu estou dirigindo o cara reconhece o meu carro o cara está na motoca reconhece o meu carro vem do lado qual é eu não sei o que você lembra o dia do cara do a cara ele entregava estava aí você ele entregava estava entregando as skyfood estava entregando aí ele parou corre é você mesmo e ainda te ofereceu ofereceu não te indicou um convidado você lembra eu lembro eu lembro eu lembro eu lembro não sei por cento das vezes que eu vou buscar ai food os caras falam comigo é muito bom é muito legal pois é então assim mas não é assim no teu caso é um pouco diferente porque assim o que te coloca nesse lugar é você como atleta é o resultado é o futebol um dia você está em cima outro dia você está embaixo mas assim mas você está fazendo você tem as pessoas são fãs porque você tem um trabalho ali que é você é um atleta futebol eu falo para os outros então assim os caras virem falar comigo assim eu tenho consciência que eu só consigo estar na posição que eu estou porque eu consigo porque as pessoas gostam de mim então eu não consigo ser escroto com o Sky entendeu eu não consigo nem faz parte de mim eu sempre fui um cara que fala com todo mundo então assim eu cansei até moleque adolescente eu ia para os lugares troca ideia com segurança troca ideia com barman troca ideia com todo mundo então para mim é muito normal trocar ideia com todo mundo não é um problema e eu tenho a consciência que eu estou na posição que eu estou porque eles gostam de mim então como eu vou não tem não tem porquê não tem como não é não consigo imaginar uma razão para ser escroto com os caras eu também não independente se eu sou atleta eu acho que a gente é muito do ser humano isso sabe acho que é muita pessoa também acho também acho eu queria entrar no assunto Copa e assim queria perguntar a ela cara beleza terceiro e tal cara como que foi a primeira assim né tipo a primeira convocação para a Copa porque a gente falou de sonho é óbvio que você ser convocado eu acho que é um momento que deve ter te marcado a primeira é o jogo a estreia mas assim e a convocação da Copa quando você vê o seu nome você fala calado é emocionante sou eu mesmo a gente estava nessa seleção permanente que eu falei e aí acho que nós éramos em 30 e poucas atletas assim e a convocação são 23 né e aí eu falei nossa ah então não era garantia de nada de nada e assim tem que ralar bastante mas você sabia que ali a oportunidade podia vir é diferente de hoje você está no clube né e aí a convocação na sua época dessa primeira Copa tinha a Rosana ainda? a Rosana jogava jogava ainda né a Rosana jogava só que ela ela não foi para a Copa do Mundo de 2015 eu acho ela estava na seleção permanente mas acho que ela não chegou aí ela jogava na sua posição e ela era uma das referências assim que eu lembro que nossa jogava demais aí eu falei cara será que tipo assim porque aí você olha e você fala caraca eu tenho que ganhar o lugar dela também né isso que era difícil mas aí quando saiu assim era 23 de 34 isso e aí quando saiu vocês descobriram só na hora mesmo ou a gente te avisou porque a galera fala que às vezes liga né não 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 ligaram não só na hora imagina velho saber essa colocação de supetão porra é emocionante loucura chorei e a família já não é até hoje eu choro né eu tô falando sério eu tenho muito meu pé no chão tipo assim eu tô aqui falando com vocês mas eu tenho certeza que eu só vou saber que eu tô na na convocação na Copa do Mundo quando eu estiver lá na Austrália sabe porque a vida do jogador ela da jogadora né tipo ela pode mudar no jogo assim uma contusão o Arana né o Arana por exemplo que ia pra Copa o Daniel Alves que ficou foda na outra Copa geral quando tem uns cortes quando você vai em cima é foda só que no caso a Pia tem que ajudar também a Panini aqui né pô é o Pia a foto da Miss também tem que mostrar ela pô falar pra Pia a Panini já colocou não tem uma foto maneira aqui ó curti demais tô com a caneta e aí tipo quando você for entrar nessa primeira convocação como foi jogar a Copa assim pra você assim como foi pô deve ser tudo muito mágico né velho eu fico imaginando imagina se entrou assim pô tá ouvindo o hino do país na Copa do Mundo a primeira vez deve ser assim não que as outras sejam ruim mas a primeira deve ser chocante chocante é uma boa palavra é chocante é chocante treme tudo né a perna assim o primeiro jogo contra a Coreia do Sul que eu fiz na Copa do Mundo fez três titular três titular nossa e como é que faz pra não deixar isso afetar a tua teu psicológico então aí entra na questão da confiança porque é algo que você faz todo dia entendeu então aqui é talvez eu estando nessa posição hoje aqui com vocês eu tô um pouco mais nervosa você já é muito tranquilo porque você faz isso todo dia e aí jogando que a bola começa a rolar exatamente aí fala muito daquela coisa né o conselho de antes era ó primeiro passo e tenta acertar que aí você já ganha aquela tranquilidade eu tinha um amigo goleiro que ele falava assim cara eu só fico tranquilo depois que a primeira bola vem e eu segurei ela não tomei o gol porque quando eu tomo o gol aí já fodeu aí fica abalado e a pódia recebeu a bola pô acertou o primeiro passo bora foda-se tô grandão agora de resto só que ao mesmo tempo é uma Copa que é assim eu fico imaginando porque a gente fala beleza você faz todo dia é um jogo mas assim uma coisa é você errar no jogo ou você fazer um gol no jogo normal uma coisa é você fazer na Copa a galera vai lembrar só que a gente tá falando pro gol do Richardson que a gente viu agora nessa última Copa que foi mais recente pô como é que se não o gol da Marta que a gente fala que ela deu a galera fala então assim é um momento que é tipo ou você entrega você sabe bem disso o final Libertadores aí você sabe o que que tá te marcando então assim não tem por mais que você tenha que concentrar a pressãozinha ela é diferente né ela é diferente e você tem que sentir né isso é você tem que sentir você tem que viver você tem que estar ali o tempo inteiro lidando com esses monstros as vezes assim que tá na sua cabeça e ao mesmo tempo você tem que ter a confiança pela oportunidade que você tá tendo pelo que você tá representando então hoje assim a gente tem é lógico que a primeira Copa pra mim foi muito mais difícil do que a segunda do que dessa né a minha meu mental já tá muito mais é tipo o jeito de preparar de pensar na partida já tô mais preparada pra isso e foi aonde essa de 2015? no Canadá é e não tinha quase essa torcida tem isso também assim que a pressão era um pouco menor porque não acompanhavam muito essa por exemplo agora essa vai ser porque tá todo mundo de olho assim né velho principalmente pô a gente tá a gente vem de um clima de Copa né assim a gente vem de uma Copa algo que aconteceu agora em dezembro que eu acho que nunca foi diferença tão perto né porque é só seis meses antes pelo menos era um ano né que era geralmente metade do ano seis meses a gente tá no clima Copa ainda e tipo já vai entrar e é aqui meu filho Brasil já tá entrando uma foda tem que ganhar duas chances de ser campeão né hoje já foi agora tem mais uma só exatamente tá nas tuas costas agora a gente quer ver a foto o patamar meu mudou-se muito nessa questão da de como as pessoas me enxergavam como atleta na Copa do Mundo de 2019 que foi a caneta né que deu passo pra debinha e a Cris fez o gol foi até o gol mais bonito da Copa e a partir daí o povo começou a a Camille é então assim ou então poderia ter sido marcada com sei lá um gol contra e tipo e o jeito que a eliminação do Brasil também não foi um jeito que é acho que acho que a gente terminou muito mais com o sentimento de orgulho do que de frustração assim óbvio que é frustrante ser eliminado mas assim pô você chegou com a França que era uma puta time talvez seja um dos melhores daquela Copa até aquele momento em casa é em casa exatamente com a torcida contra pô e o Brasilzão fazendo frente perde na prorrogação pô óbvio que você fala pô mas é aquele famoso pô não mas a gente tentou saco foi quase então acho que esse gostinho acho que pra vocês principalmente aquele time acho que a debinha também ficou muito marcada essa galera reconheceu quem era a debinha assim né a Lude enfim outras meninas também a gente fala isso porque a Cris e a Marta a gente já conhece né a gente já sabe o que esperar em 2015 todo mundo já sabia que tinha Marta Cristiano e Formiga em 2019 já começou a mudar ampliar esses nomes hoje todos os atletas que eu vou falar pra vocês vocês vão conhecer isso é muito legal e eu acho que em 2019 tem uma parada de diferença que é tipo a partir dali a galera começou a cobrar a Gol pede pra mudar técnico e tal começa a cobrar a parte de tarde pô tá faltando porque a galera começa a enxergar pô o que que é isso a gente quer ganhar também e aí eu acho que essa cobrança agora e pô além do ótimo trabalho da P também pô ela é uma pessoa carisma né a galera gosta de uma identificação por mais que ela não seja brasileira eu acho que também conta no quesito torcida né porque o Brasil entrou acabou foda-se quem que é tem que ganhar ainda e pô imagina se a gente tivesse a a a mesma estrutura a mesma mesma as mesmas sei lá benefícios os mesmos benefícios de seleções como sei lá a seleção dos Estados Unidos né que dá pra citar com um excelente investimento e a gente chega contra a seleção dos Estados Unidos assim é um jogo parelho é um jogo que a gente vai elas fazem um a gente empata no finalzinho elas sabe vira assim às vezes empata o jogo e fora que a gente tá falando de um time que o que sempre tem uma duas disputando o melhor do mundo assim né óbvio que desequilíbrio mas aí você falou que é uma coisa interessante porque a Inglaterra que ganhou a Euro cara todo mundo tava esperando como é que vai ser porque eu acho que foi um teste tanto pra vocês mas quanto pro público tipo o que a gente pode esperar na Copa pô empatou e ganhou da Alemanha e tudo como tá opa opa será porque tem aquela coisa né Copa América é Eurocopa é ninguém valoriza tanto né talvez por achar que o Brasil aqui é bem melhor que os outros mas no mesmo tempo o empate desse eu acho que aos olhos mundiais mesmo assim causa um respeito e uma opa tem que ficar de olho que senão elas podem chegar também então assim sei lá eu tô um pouco animado pra falar a verdade porque o jogo é de manhã pelo menos mais fácil de assistir mais fácil de assistir não precisa ser de madrugada cara 8 horas aquele cafezinho e pra mim é muito demais 8 horas 10 horas você que acorda você dá uma beleza né Guinho não então pra mim ó essa Copa do Mundo que teve agora no passado aí que a gente foi porque eu fui pra lá fui eu o Gian o Molambo e o Ale a gente cara pra nós foi horrível tá lá não porque ah não queria tá na Copa mas é porque a gente meio que tava trabalhando no fuso daqui então vamos lá a live começava aqui lá já era meia noite então a live ia acabar lá 2, 2 e meia 3 horas da manhã então foi assim 30 dias eu falei cara vocês tão ferrado porque diferente dessas outras você vai trabalhar quando a gente tá dormindo e trabalhar quando a gente tiver acordado você vai fazer as duas jornadas não parava hora nenhuma então pra mim assim eu não vi a dia pra mim tava sempre de noite e é do outro lado do mundo agora também né é do outro lado do mundo mesmo né nossa eu me empolguei com essa Copa do Mundo masculino eu achava que a gente ia ser campeão ah mas eu acho que todo mundo entrou nessa e o jeito dos gols do Brasil aí você fala pô aí o Neymar fazer aquele gol aí você fala puta vamos curadão é 4 minutos né tem esse detalhe que aí viu é que a qual vai marcar vai ser os 4 minutos vai ser 4 minutos não tem como isso que é foda isso que é foda mesmo então agora o desafio é fazer outra caneta tá mesmo porque aí vai falar pô a carne tá mesmo agora tem que dar agora é uma lambreta pode ser uma lambreta chapéuzinho tem que dar uma espelachada em alguém mas você ser assim é vou matar a bola a bola no peito é tranquilo para as atletas é tranquilo é dependendo do jeito que a bola vem mas assim geralmente quando a bola vem que é uma bola de matar no peito naquela chute forte que você não tá esperando mas também deve usar uma proteção não 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 é só o top porra é loucura eu queria eu queria te perguntar assim essa você falou alguns adversários que é complicado e tal eu acho que dessa vez por exemplo o clima não vai pesar tanto pra gente eu acho que é uma situação mais tranquila nesse sentido você acha que o que vai ser tirando o fator bola o que você acha que pode fazer bastante a diferença pra seleção num todo assim na preparação você tem alguma ideia? porque eu falo assim eu não sei como que é de logística vocês vão jogar em cidades muito distantes não né então a gente joga em Brisbane em Adelaide Brisbane e depois Brisbane se eu não me engano não como é que é mesmo? é ela sabe mais que eu ah mas é porque aí quem não joga já sabe tem o vamos visitar né então é Adelaide é Adelaide Brisbane e Melbourne aqui e aqui é porque a gente tá falando na Copa do Catar que era estádio aeronave é toda a mesma cidade essa eu sei falar porque é a pesquisa que eu tive que fazer são 42 km toda a diferença é muito perto todos os estádios sim aí é fácil a gente chegar de metrô em todos os estádios é uma viagem mas uma viagem tranquila é uma viagem tranquila você acha que a nossa logística tá tranquila então você joga só na Austrália na primeira fase só na Austrália você sabe se a primeira fase vai ser toda na Austrália é toda na Austrália então eles vão perguntar e o mata-mata aí começa a dividir aí começa a dividir pra vai pra Nova Zelândia depois esse aqui é longe mas assim é comparado com é Copa do Mundo aí a galera tem que botar um dinheirinho pra ir de classe foi especial rapidinho aí a gente vai com vou fretar aí sim né a carinha dela aí a gente evoluiu parabéns pela terceira copa do mundo não fica vai dar certo então você colocar a gente tá com o tempo eu tenho forma de pé frio cara não 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 mas ela quer tomar uma aguinha pega lá um sal grosso não mas é e é essa copa do mundo é assim você falou de cabeça mas a galera você vê quando você as pessoas as meninas são convocadas com você pela primeira vez você dá aquela trocada de ideia porque assim deve ser ah a gente conversa foda né não a gente conversa a gente passa a experiência né conta um pouco chama ela junto porque essa questão mental ela conta muito porque chega uma hora que não é só a parte física sabe que tem que tá voando é a cabeça também porque dependendo do lance ali como você vai estar preparada sei lá são muitas coisas que envolvem muito rápido você tomar a decisão você pensar que está fazendo certo ou errado já é um problema você tem só que fazer né e isso é muito louco e na copa assim acho que o futebol né acho que quanto mais você sente que a equipe tá junto que o coletivo tá funcionando talvez o individual pode não estar muito bem naquele dia mas as coisas acontecem porque o coletivo tá forte e isso é uma coisa que a Pia tem e a sua comissão tem tentado fazer tá dando muito certo e as atletas estão comprando a ideia sabe então isso eu digo realmente assim que a seleção tá muito fechada vou aproveitar uma a gente fez essa pergunta pro Tite eu vou fazer a pergunta pra ela você sabe assim você pode falar talvez sobre 2019 mas talvez eu não sei se já tenham passado pra você algumas coisas dessas como funciona a questão rede social como você lidar com isso nas redes sociais porque assim o Tite quando a gente perguntou pra ele foi a última entrevista que ele deu antes da copa foi aqui pra gente ele falou que não sabia como é que ia fazer ainda que eles estavam estudando se eles iam liberar ou não você tem essa informação como você trabalha pelo menos sei lá como você lidar com isso então em 2019 a gente foi instruída a não ficar olhando muito as redes sociais então porque não faz bem às vezes tipo assim e outra coisa a gente é mega a favor de não olhar a gente é a favor de não olhar não só a questão dos comentários a questão do seu descanso porque pensa são jogos muito difíceis em um tempo curto três dias uma pressão absurda uma pressão absurda dependendo do horário que a gente vai jogar oito horas da noite lá o jogo acaba às dez já é difícil dormir pós jogo imagina se você ficar ali na rede social olhando você vai perder a noite então é com certeza a gente vai ser instruída a não ficar olhando é claro que não tem como se abster de totalmente mas assim acho que faz muito bem para a saúde mental da atleta não ficar ali olhando o tempo todo jogo a jogo o que está acontecendo é então acho que a gente vai ser instruída nesse sentido assim o Bernardo poderia viajar contigo? é como funciona não não ele né se eu tipo não poderia ficar no seu quarto não ele passou uma experiência comigo aqui numa convocação que a gente teve no Brasil que a Pia falou Tamires se você quiser trazer o Bernardo é super forte ele passou uma convocação que a gente jogou contra o o Canadá em Santos jogamos aqui na arena anel química e aí ele esteve comigo no dormir foi recente nossa ele amou é aí o preparador de goleiro falou coloca a chuteira aí que você vai treinar as goleiras comigo aí ele bateu a bola foi muito legal foi uma experiência muito boa para ele e para mim que eu nunca tinha vivenciado isso com ele e você como foi isso? ah pra mim foi só achou coisas positivas coisas que ficou preocupada sei lá não não só coisas positivas até porque também o momento era muito né de boa é gostoso era no Brasil era amistoso assim era um ambiente mais tranquilo agora a Copa do Mundo realmente você tem que acertar o foco é outro é o alto e baixo seu é muito rápido de minuto a minuto né e a tem coisa que você tem que abrir mão né e assim nesse momento é um mês pensa em um mês um mês e meio que você tem que e ele vai pra lá não acho que não vai eu até eu sei né meu irmão tem que estudar vai ter um período de férias ainda mas eu falar pô mãe uma copia do mundo mas assim que se chegar numa final né ele vai pra final agora o mês inteiro sem estudar tá maluca é aí não dá eu como eu como como aliado do Bernardo temos que fazer essa condenação aqui que é o seguinte pô uma Copa do Mundo pô é como vocês me perguntam como vocês um videozinho aí estava brincando muito na Copa aqui que tinha um vídeo que era com o cara do ônibus no Rio de Janeiro passando aí não passa aí tinha uma mulher no ponto ela não passou o ônibus não passava o ônibus não passava não passava não passava e disse o ônibus passava de 15 em 15 minutos aí tem um cara filmando que a mulher tá muito brava e tal eu chego o motorista porra é 15 em 15 minutos minha senhora é Copa do Mundo minha senhora é Copa do Mundo não tem como não dá o cara tava assistindo o jogo pô aí eu falei cara é muito isso pô Copa Copa mexe né Copa é Copa nossa senhora o Brasil fica tudo meio eu lembro assim eu falei por ele assim mas é porque eu lembro na época de colégio tipo eu a gente contava o dia que tinha jogo e contar para esse dia de semana para não para não ter aula é ano passado era assim que a Copa do Mundo Masculina é viu a mãe ó não tem aula esse dia que o Brasil vai jogar aí pois é isso é bom demais ele foi para a Copa do Mundo Masculina ele foi a semifinal e afinal lá nossa final eu tenho ido com ele mas acabou pelo calendário do Corinthians eu não consegui ir aí caraca maravilha olha que ele veio aí viu a história já pô já tem barriguinha para negociar com ele só na final agora e eu vou ter que ir para o meu e eu vou ter que ir para o meu e eu vou ter que ir para o meu álbum eu vou ter que achar outra aqui gente fica esse número 37 tem algum significado eu gosto muito do 3 e do 7 aí é só isso corinthians é já tinha aí fala aí bobo acertei outro toma aí ó e tem umas brilhantes assim também ó olha aqui que molho pois essa brilhante é o meu carácter que entra mesmo grande também a loucura tá o bonito 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 o tamiris tu usa a rede social sim a gente não manda mensagem para ela durante a copa em favor daquele aí qual que eu tenho arroba lá tamiris no tiktok tamiris instagram tamiris no twitter faz a linha saberes e acabou é tudo para dançar a copa vai então aí a copa só que na cabeça o final de semana teve cruzeiro e galo tu viu que o ruckzinho mandou uma dancinha né é não tem com alguém tô ficando aqui ó até o final da copa isso aqui o resultado fala dele porra viu baceteiro também eles mais uma vez brigado por vir aí é por muito maneira a tua história muito mais muito maneiro que tu vai para a terceira copa do mundo não é uma parada comum é para uma pessoa diferente né abençoado porque geralmente é difícil ir para copa já mas três parabéns 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 pela tua história assim que pelo que você contou para que você não foi exatamente fácil não então mas valeu muito a pena e agradeço também a oportunidade está falando um pouco da minha história do futebol feminino e sucesso sempre para vocês acompanha a gente na copa ou são muito não faremos problema é para a gente fazer vou fazer é isso aí obrigado vocês que assistiram aí muito obrigado também não esquece ó já tá aí rolando o álbum da copa do mundo feminina aí ó 2023 Austrália Nova Zelândia e assim só para deixar a mãe a mãe feliz tem aqui cara o destaque da seleção brasileira fala dela tem para ela dela porra ok tá ali ó caralho e essa faixa então pesa né só faz aqui é pesada pesada aí é uma resposta ainda bem que essa figura com cara de brava né para mostrar que é aí eu acabei minha figurinha tá muito boa então é isso gente dá uma olhada lá tem aqui na descrição aqui para como você encontra o álbum também tá bom mas vai estar aí nas bancas de jornal e tudo mais é que eu não sei se ainda existe a gente banca de jornal né existe existe a minha casa que ela vai trocar é não e quando começa a lança de álbum assim o que é o shopping começa a separar lugar para galera aí trocar aqui São Paulo teve o durante a copa velha galera ia lá trocar eu acho que o chapéu de horário inclusive e ela tocar trocar velho monte figurinha e assim é maneiro né velho eu acho maneirão mas vamos ter o nosso completo né vamos mostrar o nosso completo foi eu vou abrir mais também porque grande parte do prazer tá em abril para fora isso aqui é o maior muito legal desculpa né vamos ver eu queria tirar mais uma brilhante Zinha já tirei a inglesa não gostei não tirei uma gente mó e mó três a beleza não está quase arrumado por ó tirei lá brilhante da noruega eu vou colar essa Argentina de cabeça para baixo e depois a gente vou ficar quieto é é isso família obrigado todo mundo aí para assistir e segue no Instagram nós também tá aqui na descrição é a Flowsport Clube lá no Instagram lá Fernandinho vai ficar super feliz se você seguir porque lá ela fica o trabalho era sacanear a gente é bom então é isso a gente se vê depois um beijo para todo mundo tchau a copa do mundo feminina da FIFA 2023 começa com o álbum da Panini e ele chegou com todas as 32 seleções e 68 cromos especiais agora é abrir colar e trocar confira no site panini.com.br nas melhores bancas e lojas 게is aí tá Ta �ña te a aí tá tá é é é eu é